Música Basta um tempo Que é pra você me perder Não faça perguntas Que possam me comprometer Se eu vivo sozinho Se eu vivo calado Isso não quer dizer Que sou o alienado É que preciso ficar tranquilo Que é pra estar do seu lado É que prefiro focar no meu ritmo Não quero ser controlado É que preciso ficar tranquilo Que é pra estar do seu lado É que prefiro focar no meu ritmo Não quero ser controlado Mas se você quiser saber Como eu sinto Não pergunte a mais ninguém Estão todos mentindo Não me acuse De ser anticonvencional Eu não uso as pessoas Com a onda e o carnaval É que preciso ficar tranquilo É que preciso ficar tranquilo Que é pra estar do seu lado É que prefiro tocar no meu ritmo Não quero ser controlado É que prefiro focar no meu ritmo É que prefiro focar no meu ritmo É que prefiro focar no meu ritmo Não quero ser controlado É que prefiro focar no meu ritmo Não quero ser controlado É que preciso ficar tranquilo Que é pra estar do seu lado É que prefiro focar no meu ritmo Não quero ser controlado É que prefiro focar no meu ritmo